Uma vez que a gente entendeu, portanto, na última aula, como realizar ganhos de capital em ações, comprando barato e vendendo caro, agora a gente vai entender um pouquinho dos rendimentos das ações, a distribuição dos lucros da empresa. Como você pode, portanto, ganhar dinheiro com dividendos e juros sobre capital próprio? Antes de explicar o que é cada um, eu vou comentar. Basicamente, você tem duas possibilidades. Retomando aquele exemplo da empresa, da sua padaria. Sua padaria está ótima, sua padaria está dando lucro, está gerando valor econômico e você tem duas possibilidades com esse lucro que ela está gerando. A primeira é reinvestir no próprio negócio. Você contrata mais gente, compra mais máquina para expandir o negócio. A segunda é a distribuição dos lucros. Você pega esses lucros e distribui entre os sócios na forma de dividendos e na forma de juros sobre capital próprio. A diferença entre dividendos e juros sobre capital próprio é uma diferença contábil. Não vale entrar no mérito aqui, mas basicamente os dividendos é a distribuição do lucro líquido e os juros sobre capital próprio acabam conseguindo deduzir isso da empresa. O que isso acarreta? Você tem que os dividendos que as ações distribuem são isentos de imposto de renda. Então você já recebe o valor líquido na sua conta da corretora. Enquanto os juros sobre capital próprio, você tem o imposto de renda retido na fonte de 15%. Mas vale bastante a pena montar uma carteira com empresas que tenham um histórico de boa distribuição de dividendos. Empresas que normalmente já estão mais maduras, são empresas que não precisam reter muitos lucros para expandir. Empresas que já estão numa etapa de distribuição mesmo dos lucros. Alguns pontos importantes. A empresa não precisa necessariamente distribuir nenhum percentual do seu lucro na forma de dividendo. Isso vai depender do estatuto social da empresa. Note que a estratégia de dividendos também é uma estratégia de mais longo prazo. Que você deixa as ações na sua carteira e as empresas quando tem lucro distribuem. Cada empresa pode fazer isso em um determinado período. Bancos, por exemplo, os grandes bancos são bons distribuidores de dividendos. Às vezes fazem isso até mensalmente. Você normalmente tem uma data em que é aprovado o dividendo e uma data que se chama ex-ante, ex-dividendo. Que é a data na qual quem tem a ação naquela data vai receber o dividendo. Quem tem a ação em custódia naquela data vai receber esse benefício. Então, note que é uma estratégia pensando um pouco mais no longo prazo. E você pode aproveitar os ganhos de capital que a empresa se valoriza e a distribuição dos lucros na forma de dividendo. Mas não é só isso. Nós temos ainda duas possibilidades de ganhar dinheiro com ações que eu explico na próxima aula. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do Portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. E tudo de graça. Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa. Para acompanhar a próxima aula, é só clicar neste vídeo aqui.